Vou gravar agora, tá vendo a mosca? Tá vendo? Peraí, vai! Vai, Ellen, tira a mosca daí! Tira, Ellen! Moço, tá querendo jogar tua raquete fora? Jogue não! Vamos fazer a bichinha, bora! Aí onde tá aí, saídinha, são os principais locais aonde costuma dar defeito. Geralmente, fio partido, desconectado, uma solda. Essas raquetezinhas são bem baratas. Aí, tudo é muito vagabundo nela. E qualquer coisinha, solta, viu? Principalmente os fios. Mas é muito fácil de arrumar. Geralmente, a pilha dela é que estraga. Aí você vai, tem que substituir por outro. Estes componentes, os capacitores também, quando você abrir, logo você vê que está queimado. Esses dois maiores são os principais que queimam rápido, viu? Aí, no caso, se você quiser, tem que trocar. Por isso que muita gente joga fora, porque não vale a pena estar trocando os componentes. Aí, na entrada, estes fios também soltam muito fácil. Porque elas são uma fase e os dois neutros, né? E faz dar o choque nos principais componentes da raquete. Ela dá as três telas aí que vocês podem observar. E agora, vamos abrir. Para ver como é que ela está por dentro. Está toda belezinha. Os fios estão todos conectados. Essa raquete, o que aconteceu com ela? Alguém sentou de cima. Aí, eu abri as laterais. Ela tem os encaixezinhos, ó. Encaixezinhos nas laterais. Você abre. Agora, no caso, vou ter que desamassar as telas. Eu abri para desamassar as telas que estavam encostando uma na outra. Para encaixar as telas no lugar, né? Porque elas estavam todas fora. Empostando uma na outra. Tudo amassado. Ela tem esses dois encaixezinhos de cima e de baixo. Você retira com cuidado Para colocar depois na mesma posição que estavam. Porque senão ela não fecha de novo. E ela não consegue vedar. Você vê que Ela tem uma tela em cima, uma no meio e uma embaixo. A do meio é a fase e as outras duas. A de baixo e a de cima são neutros. Você desamassa. No meu caso aqui só estava amassada. Eu desamassei ela aqui, ó. Aí agora é só Encaixar direitinho no lugar. Botar ela na posição que estava. Procurar o melhor encaixe. Depois encaixar, não decorei qual Era o lado certo. Isso aí Deu ruim. Mas aí dá para ver que Não está certo, né? Você encaixa direitinho E na hora dela fechar as duas partes amarelas Ela encaixa perfeitamente. Lembrando que Depois que você tira ela Você abre ela Esses encaixes não grudam mais Porque ele tem uma colinha aí Então você passa um super bondozinho Na lateral Meio que o amarelo Mesmo ele tendo esses encaixes Esses encaixes dela Não Não grudam mais E tem que dar um pinguinho de Super bonde Ou A cola que você escolher aí E Que fica bom também O importante é Que as telas Não estejam mais Impostado uma na outra No meu caso aqui Foi bem fácil A pessoa que jogou ela fora Diz que tinha sentado em cima Diz que as telas estavam todas Impostadas uma na outra E eu falei Moço, não joga fora não Que eu conserto Eu já tinha consertado outras Geralmente a tomada dela Que é bem vagabundinha Quebra Você Faz um armamento Coloca outra tomada Ou esses fios A pilha dela também Costuma Ser bem ruim Já substituir por outras melhores Não tem segredo É bem fácil E se você tiver com alguma dúvida Deixe um comentário E se inscreve no canal Eu vou sempre respondendo As dúvidas Dos inscritos E mostrando como é fácil Você mesmo Consertar os teus bens Beleza Fui Beleza 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 Fui Beleza B spirito